O goleiro Jefferson puxa a bola de dentro do gol. Final, Vasco ainda invicto, Fluminense 0. Januário, o Flamengo garante o título da Taça Rio aos Júniores do Vasco. Agora os dois times voltam a se enfrentar, para decidir quem fica com o estadual de 92. Pode comemorar, rapaziada. Os barmanjos, já campeões, entram em campo escoltados por uma rastão de torcedores menins. E das arquibancadas só se ouviam mais do que merecido grito de guerra. Tudo pronto, a bola vai rolar. Preste atenção nesse senhor aí, estamos falando do árbitro Jorge Travassos. Ele vai se transformar na pior figura em campo. A sucessão de equívocos começa aos 16 minutos. Júnior Baiano dá um puxão em Roberto Dinamite dentro da área. E o juiz não marca nada, o Bandeira leva bronca em dose dupla. Quatro minutos depois, novamente Júnior Baiano, nova falta. Desta vez em Edmundo, fora da área. Novamente Jorge Travassos faz vistas grossas. Um tempo para o juiz, né? Júnior bate o córden e nele o cabeceia pertinho. Vamos ver por outro ângulo, acompanhe. Aí o Vasco responde, bola de pé em pé. De Roberto para Edmundo, até Pismarck, que chuta para a defesa de Gilmar. Acompanhe. O que tal a gente ver por outro ângulo? Bela jogada, hein? Boa defesa do goleiro da Gávea. Eduardo manda para a área. Desta vez Júnior Baiano não faz nenhuma bobagem, não. E atrasa com o peito para o goleiro. Com o peito pode. O jogo volta a esquentar. Depois desta falta violenta de Uidemar em Vink. Travassos estava em cima. Não vê nada demais na jogada. E não gasta nenhum cartãozinho amarelo. Bom, já estamos no segundo tempo agora. Ainda 0 a 0. O juiz continua impossível. Júnior Baiano, sempre ele, vai com tudo para cima de Bismarck. Mais uma vez o Travassos não marca nada. Júnior Baiano e Roberto se esfregam na entrada da área. Acompanhe. Sua Excelência, o vereador Dinamite, cava a falta e o juiz cumpre a ordem. Mais reclamações, peitadas, tudo de ruim. Jogadores do Flamengo só faltam dar cartão vermelho para o juiz. Dinamite bate, Gilmar defende firme. Os ânimos estão quentes. A torcida do Vasco dá um refresco na cuca de Nelly. O jogo ferve. Edmundo entra rachando o Uidemar. Olha o Luizinho, não dando refresco também. A vítima volta a ser o Goiano Uidemar. Uidemar, Jorge Travassos não gasta o cartão. Uma pausa aí nas incompetências. Chega a hora do talento. Dias deixa Júnior Baiano de freio de mão puxado. Encontra Edmundo lá na direita. Ele cisca, cisca, mete a canhota. Um golaço. Um golaço que vale a pena ver de novo. Edmundo Vasco, 1 a 0. Prossegue a temporada de caça ao Uidemar. Agora a agressão vem do Dias. Desta vez o juiz se lembra que o cartão existe. Olha aí. Bismarck quer jogo. Júnior Baiano fica preso no gramado. Fabinho salva a barra. Acompanhe. O gramado vira um ringue, né? O Jorge Luiz dá uma cotovelada. E Júnior que vai tomar satisfações com o árbitro. Os dois discutem. Júnior dá uma cabeçada no juiz e vai para o chuveiro mais cedo. Olha só. Olha aí. Que coisa. Vermelho para o Júnior. Para o Edmundo, 1 a 0 é pouco. Ele aciona o turbo, dá o drible e dá vaca em Júnior Baiano e segue. Pena que o chute sai torto. Olha o Júnior Baiano aí puxando o contra-ataque. Nélio domina no peito, no meio do campo. Deixa 3 na saudade. Na hora do vamos ver, perde cara a cara com o Carlos Germano. Vamos ver de novo. Com calma. Para tentar descobrir a falta que só o juiz viu. Marcelinho bate bem no cantinho. Tudo igual em São Geruário. 1 a 1. De novo para você o empate do Flamengo. A vibração do Marcelinho. O resultado garante o título invicto ao Vasco. Mas Edmundo não se conforma e atinge o Idemar. E aí acaba expulso. Entre tapas e beijos sobrou a festa da torcida. Depois de 41 anos o Vasco volta a conquistar um título invicto do Estadual Carioca. O quinto da sua história. Pode comemorar a galera do Vasco. E aí E aí E aí